O goleirão afasta de soco, bola na área, e ele jogou a bola, Black Cat, lance perigoso, bateu colocado e marcou o golaço, gol! E por causa deste gol, o time agora está matando e não morrendo neste mata-mata, Caio. Mas isso ainda pode mudar, Tiagão. O gol é importante, mas o jogo está bem aberto. Show de imagens para você! Olha a repetição do gol por outro ângulo. Show de imagens para você! Show de imagens. Obrigado.